Para o milho, primeira safra, as estimativas iniciais deste ano apontavam para 2,7 milhões de toneladas de produção, ligeiramente superior ao ano passado. Encontramos o agricultor Marcos Paulo Brandeleiro aplicando ureia na cultura do milho, insumo vital para uma boa produtividade. Esta área no município de Mariópolis está com 30 dias de plantio e excelente desenvolvimento. Está um ano assim que, por poucas pragas na cultura do milho até aqui, cigarrinha não se vê esse ano, nada de cigarrinha até agora, o que tinha que fazer um pouco de controle ia perceber a gelagarta até então, né? Está se desenvolvendo bem. E a cigarrinha é uma das dores de cabeça, pelo menos lá na safrinha, teve gente que entrou oito vezes na lavoura, né? O que você acha? É o clima? O que fez com que a cigarrinha voasse para longe das lavouras de milho? Pois é, Beto, até um fato estranho aí de a gente ter falado, porque nos últimos anos foi bem complicado, a gente fala às vezes de condições climáticas, mas não sei dizer se é isso, eu sei que esse ano está bem tranquilo, quem sabe que foi essas geadas mais no final do inverno, que deu, quem sabe, como eliminado, alguma coisa desse jeito, mas não se vê cigarrinha esse ano, é um sossego para a gente. E que continua desaparecida, né? Porque ninguém está com saudade. Não, ninguém está com saudade, continua assim, porque se der cigarrinha, é cada três dias, quatro no meio da cultura e aplicando. No caso da soja, o plantio está adiantado e começou no dia 20 de setembro, com a liberação da janela por conta do vazio sanitário da ferrugem asiática. Paraná deve plantar este ano 5,8 milhões de hectares, são 100 mil hectares a mais do que o ano passado, o que se confirmando vai se constituir na maior área plantada de soja da história do Paraná. O clima está correndo muito bem para as duas principais culturas desta época, milho e soja. E segundo o Marcos, até agora o clima está perfeito. E no caso da soja, também se espera um bom desenvolvimento das lavouras. As chuvas estão sendo regulares aí e está vindo com um arranque inicial muito bem. Se continuar o tempo correndo assim, a temperatura está alta e para a época do ano faz com que ela venha ligeira. A agrônoma Gabriela Rodrigues realiza vistorias diárias nas lavouras da micro região de Pato Branco. Até o momento, o clima está favorecendo bem o milho e a soja. E no caso do milho, o destaque para a ausência da cigarrinha nas lavouras, uma das pragas que gerou maior preocupação na safra passada. Por enquanto, o mais desafiador nos outros anos, no milho, foi a cigarrinha. E esse ano está uma pressão bem tranquila. Até o momento, não se vê uma pressão muito forte aí da cigarrinha. Então, estamos com uma expectativa boa. A chuva também bem controlada aí na região. E no caso do milho, esse fato da cigarrinha não estar aparecendo, Existe algum fator já determinante? Já se conseguiu identificar isso? Na verdade, a gente acha que a pressão diminuiu por conta das fortes geadas que deu no inverno. Então, não se sabe. Ao certo, pode ter mais uma pressão. Mas a gente está aí fazendo monitoramento para que essa praga não venha atingir a cultura do milho esse ano e o produtor faça aplicação no momento adequado. Se no milho é a cigarrinha, na soja a preocupação do agricultor é com a ferrugem. Por enquanto, o clima está correndo bem e a doença ainda não se manifestou. Ainda a gente não tem nenhuma expectativa como que vai ser essa pressão da ferrugem. A gente começa a saber melhor lá para frente. O zoneamento esse ano foi a partir do dia 21, já pensando em ter esse controle aí. Mas estamos de olho. Por enquanto, nenhuma pressão de ferrugem na região. Está indo bem. Até porque agora mesmo que começou o plantio, saímos do inverno, a ferrugem não começa tão cedo.